Motoboys e mototaxistas fizeram hoje mais um protesto em Salvador contra o reajuste do preço da gasolina. Eles dizem que estão sem condições de trabalhar. Por volta do meio-dia, os motoboys e mototaxistas protestaram na avenida Paralela, próximo ao Imbuí. Uma faixa da via no sentido centro ficou ocupada pelos manifestantes, que eram acompanhados pela polícia. A faixa da gasolina! A faixa da gasolina! O congestionamento na avenida foi grande e chegava até as imediações do centro administrativo. Eles protestavam pela redução do preço do litro da gasolina, que ontem teve o segundo reajuste só neste mês. Em alguns postos da capital baiana, o produto já está custando mais de sete reais. Os mototaxistas não estão suportando mais, não estão conseguindo trabalhar mais. Tem que aumentar o preço da corrida e prejudica a população. Quem mais sofre com isso é o taxista, é o motorista de Uber, que o Uber era barato, vai ter que ficar caro. É o mototaxista, é o motoboy. Esta foi a terceira manifestação aqui em Salvador, em pouco mais de 12 horas, contra o novo reajuste no valor da gasolina anunciado pela Petrobras. Segundo os motoboys e mototaxistas, com um aumento no preço do combustível, eles quase não têm tido lucro. A gente cobra um valor ao cliente, o cliente tipo, não é que ele está questionando o valor, é porque a situação está difícil. O gás aumenta, a gasolina, quem paga aluguel, entendeu? Então a gente está vivendo um caos. Hoje de manhã, a BA-528, conhecida como Estrada do Derba, foi bloqueada. Os manifestantes utilizaram um ônibus para fechar uma das pistas, além de atearem fogo em pneus para impedir a passagem dos veículos. Ontem também foram feitos protestos por conta da alta dos preços dos combustíveis em Salvador. Motociclistas ocuparam a Avenida Paralela.